Não é sobre ter todas as riquezas desse mundo aqui Mas é sobre crer que há um lugar que espera por ti É sobre clamar e ser acalentado por sua doce voz É sobre o Cristo que a sua vida entregou por nós É saber do amor infinito que num gesto sagrado seu filho deu pra nos salvar E agora nos chama de filho, no céu nos convida com ele pra sempre a morar Não é sobre provar os prazeres do mundo e achar que valeu É sobre entender que a felicidade lhe te oferecer Quer te dar abrigo e fazer morada